Música Ok, disseste não estava preparado Caguei, limpei o cu e entrei com o meu style marado Sou bem barvo, não estresse, estou degulado Cabeça sempre na lua, a Eza já mandou contrato Não assino nada, mando uma metodote gado Top dog, mau foco, a pata suja do outro lado Chapado bro, com paleta Charlie Sheppin Rasga page, esfuma plant e parque num Led Zeppelin UK bebblin, babando a bunda da Gavlin Topa só que isto é linda puta parte no booty clapping Dei este puto rapping, fucking rapper de rapina Tipo a mesca do Benfica mas mascando uma escalina Mastigando uma doutrina que nem o papa domina Regregita o meu saber, deixa só que o prof ensina O chão do game inclina e eu ataco para cima E só para dar mais pica boto na sola vaselina Se calhar sou fake nigga, faz outro take nigga Estou a falar sério, Johnny está bacana então siga Sem estica na dica, tipo NG só coca lírica Escreve mais uma linha à medida da tua narina Pá sou tipo line dealer mas sem profite existente Nesse cheio de vicia viras proffico dependente Acredito a play em já tá, faixa na veia Deixa-te lá em cima e se tiveres pressa tens boleia Vou rumo ao topo só que o topo sabe a pouco E sozinho lá em cima por esse meu jogar o jogo Quem vem comigo vou fazer uma expedição Não se paga nada só tens que ouvir com atenção Não queres salário e só faz mal atenção Muitos morrem de colos trobos já só querem pôr em missão Eles falavam há pouco boy agora onde é que estão Esculpa só ouvir falar deve ter sido impressão Estão ligar cam bora lá fazer um clipe My nigga sou prop jam um tipo que vive num beat Patucando a street toda safoda a puta da beat E já cada macheta shit bora lá fazer um feat Remix do lollipop leak leak no teu clipe O nicho dela webop ela se pinta no meu dick Trafica some good shit a booty go bass faz bum bum West ela pinga leste e eu tribo com aquele bum bum You think I give a fuck tens razão toma lá um Ela pede mais uma fuck queres subir mais cucume Afundo o submarino ganho a batalha na vala Ela pede o meu fogo e eu levo com o score de final Bebida pussy dela vou driven mais um bilenio Eu sou alucinogénio Alucinogénio ingénuo mas goloso How's life mine's fine Sou gênio monstruoso Frank Einstein Frank Einstein 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 Gênio monstruoso Frank Einstein Gênio monstruoso Frank Einstein Não sai da golden age e será lá para os stages Eu pai gold no stage com brain holes e da breaks Weka weka, scratch na boneca Tá com o comissão em comissão do atleta Guarda aqui da chica paga-me com amor Eu sou tipo de giga mas menos produtor É que o produtor tá dentro de um puto louco Sobretudo pouco giga pra puto fica doido Moçador do a meita crazy Biggie flow Baby baby Nah, o beat é mesmo o meu recreio Seu baby eu feito quem vende é porque eu sei quem tem o meio Presas presas apreço tem pensão no peso que eu deito Odeio com mense deba chega lá com o CD cheio De merda tipo intestins e testes cheios de leite Investes e pega então filma as outras lá me chego Mas depois chama-me fake não te esqueças por favor Sou tão fake o verdadeiro dá-me o direito de autor Dito deixei-te pra promotor fuck that sou extintor A backhot niggas com o nó fica-se um cheque gordo E o niggas fica a comprar-te Já domino ao mercado Agora é durado Até ao dia que será queimado vivo E logo vem outro E logo vem outro Depois desse vem outro Esse é o ciclo Frank Einstein Tchau 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 Let's go! Queimei muito famous Tipo da game quem é quem ficou gamers Se eu também toma banho porque eu tenho as dicas mais feias que cheiras e queimas Os pelos do nariz analisa as ideias Pizzas cheferis MCs nisto tipo igreja Que às vezes beijas sou feliz nisto por isso fiz Diz-te major dão-me kicks antigos Deixas linhas estilo laser Dicas cá em ti Kicks dum chichi Tejo onde eu tive Rfitch uma mix de KJJ É que nos stages tiro um tiro e fibra é que fico a ouvir Que tipo quebra e digo como é que é possível Tô sensível Descolei tô no outro nível 747 tá tudo a bordo E eu trouxe mais combustível Pra queimar o hero e mei dog They say I'm the top G Oh my god Oh my god Se eu me ver a triplicar deve ser dos cox Sempre a fungar Sempre a fungar Panela de depressão Se eu tomo push me puxar o ela do canhão Puxar a bela do salão Puxar aquela da panão Fecha da rua e abre a porta da percepção Eu tô na recepção Passa a bola recepção Já chamaram o meu nome Mas não sei onde eles estão Por isso fico aqui na Neverland Onde o grove o meu clock Never again Descansar conseguiu o Captain Quanto isso disse o Peter Pan Pornbloss boys never walk the blank We know the blank So fuck the man Sou prof dos punhos da nova gen Cuidado maluco e cheiro a ADN My nigga we crazy like M&M Nosso mundo em muitas coisas tipo better name Se queremos S&M Estilo S&M Highcore bitch don't mess with them So fuck the man So fuck the man Or to get to my mind And now I'm not talking somewhere So fuck the man So fuck the man Eu estou no estilo hippie fumando uma stiggy eggy A chinta é tripe e faz a city parecer um grafite Drippin' ball sex, nega já tenho o bilhete Rippin' ball cheques, quero fazer rasteis no gueto Estou tipo um Eliane, caídas passo o Navi Passo férias em Pandora, faço rimas em Navi Ah maluque, carioco no Gopata na Tanvi Fai loti, lossi, fulembrei, pichai feranvi Eu trago luz mano, jogo sus mano É muito custo mano, então reduz mano Porque eu tenho rimas na sexta mudança Vê se aproximas eu trago a mudança Manda vibirras mas encolhe a bança Assim a menina contigo não dança Gira-me a gança, há mais na balança Trava e avança, dá-me ponto à balança O uíde não cansa, o corpo que paga Faz-me uma trança, assim não apaga Hoje é matança e é premeditado A bala do estado já fui processado Por estar no outro estado, isso é que é morado Se tivesse a gastar nada estaria raro Já estou entostado, de trás do chapar Para a sombra do consumo desenfriado Puto não dá, disto já estou farto Só quem está na minha longe do teu farto Escravo moderno, levanta corrente Estou num inferno, saiam da frente Eu vivo eterno, eternamente Venho ao inferno, hiperno para sempre Falo fraterno, vê se ouves irmão Produto interno só contra cifrão Não conta saúde nem felicidade E não é tudo, nem sequer é metade Governo só vê capital Só conversa, coisa e tal Então se o mundo passa mal Desliga-me aqui no hospital E não é tudo, 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 é tudo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cabeça em chamas, ninguém é Ghost Rider Cabeira é de pedra, meu encerro é de lava Nunca escondo a cara, por mais que isso arda Nem preciso de oxigênio e comboreto é tua raiva Bitch, nem duvides que eu à noite acendo logo Pega no tobongo, eu tô pronto para o jogo Já tens a moeda, insere e chega-lhe fogo Rola caca, acende, bafa, prenda, deu-os de fogo Ficou-se de fogo, escrevo, linhas de soco Acerto uma linha minha até o lioto, sabe a pouco Não tô louco, nem maluco, tô apenas maluco Corto as mãos ao pano estelar, agora o dread só dá coto Eu meto a próxima, vou dar props em mim Já diz que o prof é boss e que é grande MC Quando eu digo fuck off, nigga, eu don't know me Eu volto a tentar, mas eu nem mexi Desiguente-se em mim, me up e universal Tô pra lá do horizonte, em cima de um protestal Já nasci, bruto a monte, ainda virei brutal Agora eu desmonto mal, começo o instrumental Conheço o instrumental, vou tentar lá matá-lo Falar fica fácil e quando não tens nada a gravá-lo É um mero chaval, tô nem vindo mais pro caldo É que se o caldo entorno, eu obrigo-te a limpá-lo Traz a female, traz a female Pinte a cara toda, abre o olho, bota rimel Manda v-mel, manda v-mel Queime o jogo todo, pisa-te e reto chinel Fuck o papel, fuck o papel Pra ser rei, desta merda não preciso de um castel Traz a female, traz a female Pinte a cara toda, abre o olho, bota rimel Manda v-mel, manda v-mel Queime o jogo todo, pisa-te e reto chinel Queime o jogo todo, pisa-te e reto chinel Fuck o papel, fuck o papel Pra ser rei, desta merda não preciso de um castel Mãe 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 Prof. Daddy, tacadas sem caddy Ela perde-se como a média que ela quer vir Brincar comigo aos médicos Sou cusco, no escuro procuro cu Imaduro, sou um puto puro Mas juro por tudo que eu não sou brusco Eu curto de curto o circuito Mas não corto o circuito O intuito é partir muito O teu corpo é um mapa Eu no coito sou um GPS Mas eu não curto estrada Faço o caminho que me apetece Yes, irás a caminho do Everest Congrats, you're now fucking with the best Puta da minha life Puta da minha life Puta da minha life Dá-me voltas ao estômago Eu disse Puta da minha life Puta da minha life Puta da minha life Dá-me voltas ao estômago Puta da minha life Puta da minha life Puta da minha life Dá-me voltas ao estômago Eu disse Puta da minha life Puta da minha life Bootha, 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 let me alive A healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is its last day on earth But I think that's a luxury, not a curse To know you're close to the end is a kind of freedom Good time to take Inventory A gun, outnumbered, out of our minds On a suicide mission But the sand and the rocks here, stained with thousands of years of warfare They will remember us, for this Because out of all our vast array of nightmares This is the one we choose for ourselves We go forward like a breath exhaled from the earth With vigor in our hearts and one golden sight We, will, kill him J.T.O. Tchau, tchau. 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 Eu vi que é na NIV e hoje ouvi money trees Sou menino douro mas meus trato não condiz Iza a escala universal, aboli durante um terço do dia Tem massa contada, já nem dá para comprar chá de tílio Iza a escala universal, com terço reza, alvé maria Tem massa para alimentar, três gerações da tua família Andam todos atrás do céu, todos atrás do céu Querem paraísos fiscais, só com reais sem fardabel Putas partem braço, ladros partem com o que não é seu São as profissões mais antigas e nem sequer estão no museu Minha profissão não me dá o meu, mas me dá todo o prazer Génios procuram excelência, não procuram satisfazer Andam à procura de jobs, assim ai pode satisfazer Enquanto preenche o CV, o meu dread vem me dizer Não paga, não paga, não paga, não paga Mas brana, só alma, não paga, nada Anda tudo atrás da vaca, poucos fodem essa rata Porque a puta da pataca só se mistura com gravata Anda à procura de uma faca para cortar o colarinho Correntes de tecido já escravizam o teu vizinho Não sou adivinho, manda-me uma de vinho Eu digo do futuro cada passo do teu caminho Nasce, mudam-te a fralda, cresces Começa a aula, já mataram os teus sonhos Agora fetes, cortares na jala, bebes Começa a balda, esqueces O que te falta é a inocência, já lá vai, quedas O chão a bala, enquanto a Magnum puxa o money Ice cream Quero carrots, bugs, bunny, tu me squad, my team Gold nuggets, deep devil, brilhão num instrumental Money só com duas barras, corta o S na vertical Que eu sonhei com isto, vivo a vida em déjà vu Tá por guita, meu cu, eu sou o ídolo do kumbu Querem que eu venda o meu rap, porque ele é o nigu Pajau, boy não confundas o moção com o produto Clip não é televenda, tira a venda do olho Quem paga pelo meu rap, só deve estar doido Não morro de amores pela guita, mas foda-se preciso dela É uma relação interesseira, só pouco, para estar naquela Há quem roube, para estar naquela, mas tem roupa da Chanel Vou de vento em poupa, basta abrir a minha vela Pá 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 Está na hora de ser real, reality show Sinta queima, viu o meiro, perdi o guião Vou ter de improvisar no filme de ação Sempre puxei inteiros, sou esta conexão Ou uma vida que me leva ao da gestão O que eu posso fazer? E o Hedgecock, sempre a viajar no beat, tipo tramp hop Triplico o meu skill, sempre caminho a cheia de dropla Foco vinil, sou digital, cada beat é o meu tropa Anota, canota, vem, anota, vai E quando blota, só sobe bem, quando anota sai E tudo ocorre, quem corre bem, mas eu só sei fly Mas estou agarrado com a chain, e dela não sei, mané We are bored, we're all bored now But has it ever occurred to you why that the process that creates this motive that we see in the world now May very well be a self-perpetuating, unconscious form of brainwashing Created by a world totalitarian government based on money And that all of this is much more dangerous than one else And it's not just a question of individual saliva body And that somebody who's bored is asleep And somebody who's asleep will not say no And that somebody who's asleep live And that somebody who's asleep is asleep And that they're like a sign of life Queridos cético, eu digo que esta mensagem me foi ti e por os teus Como é que tu queres copar se eu nunca tive travões? Se és no quarto ocupado a lançar trovões Raios e coriscos, ou seja palavrões O raio grava o disco, ouve os eletrões Todo ouvindo, só tu vias onde eu não iria Sumi em China, batida a mente espandria Solta o weed, solta o beat, faz a tua nega É que eu aqui sou fotido, não na rua nega Não sou outlaw, nem sou criminal Sou um puto só, que nunca intimidou Por isso dá o toque, eu estou na city bro Ouvi Carl Cox com o bruto de shiribro Sou foda ou resto, sou modesto, é fotido Que tu tens esta qualidade, mano Se foda ou stress, se eu pudesse resistir E a tu não tens que estar para batman So what's next? Seja na neta ou no beco Desde puta dá para preto E sou palito para caralho Mas o teu alito é caralho, já me incomoda Arranjaste o trabalho, agora escogsoca E eu não quero a tua bitch, ainda é muito nova Deixa que achar-lhe umas tete, pois o prof, prof Pois o prof aprova, o cav logo a cova Treina a copa, canto, porque eu parto a louça toda Para quem competir, se eu já tenho a copa Na capa, ó, virei pro só, falta vir a nota Pois o prof aprova, o cav logo a cova Treina a copa, canto, porque eu parto a louça toda Para quem competir, se eu já tenho a copa Na capa, ó, virei pro só, falta vir a nota Quando eu vi que os motherfuckers vinham contra mim Contra mim, eu sou disso, podem tentar Lancei a abordagem, pressa que eu não tava ouvindo Então vi com um grande chato, pronto pra matar Tipo e vi na minha back, motherfucka Mesmo o magro dizem que eu sou fat, motherfucka Brinco com o alfabeto, tu que as bandas parecem preto E o correio poder ser orgulhoso, peco, motherfucka Porque eu sou R.S.K., pa, nigga Queres me calar, então me mata, nigga Essas sacas dizem bullshit, bullshit Motherfucka, monst, I'm her shit Não acreditavam em mim quando eu comecei Mas o importante sim é que eu acreditei Quem começou junto a mim, nunca abandonei E as dicas de muitos dias eu vi, caguei A vossa falta de crença não me abalou Ninguém me calou, ninguém me parou, ninguém me pisou Agora, nigga, olha o nível que um gás chegou Olha quem odiou, olha pra onde eu estou, olha pra onde eu vou Mas, nigga, meu futuro é tão brilhante É tão brilhante, teu favorito não passa de um traficante Quero ter, não, vou ter pra 20 diamantes Pra saber isso não preciso encar-te o mante Não venhas armado, tipo 10 no shotas, nigga Senão vós obrigar-me a entrar no mundo, bico, manica Esqueceste que eu sou RSK, pap Se o truco embala olhou pra mim, eu sou mais chortiga, nigga I don't give a shit E tu pensavas que isto não ia mudar Uma vez que erras, capa, entras 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 E tu pensavas que isto não ia mudar Uma vez que erras, capa, entras 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 It's Speezy on the B-Done. 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 O game eu mudei. Só com a B-Done. It's Speezy on the B-Done. Who can imagine modern industrial office culture without coffee. These are major drug dependencies that have placed their stamp on the lives of millions and millions of people. It's simply that we choose to define it in such a way that the effect is not something most people are cognizant-er. It's Speezy on the B-Done. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Acenda tua luz como um vagalume 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 Vida não tem sentido obrigatório Por isso não julgas ninguém A vida é um observatório Para o infinito e mais além Nega Acenda tua luz como um vagalume Acenda tua luz como um vagalume Acenda tua lomba, não apaga a lomba Fecha os olhos man, aprende a ver Não te vais a perceber de nada A vida é lá fora, mas é cá dentro Que tu farás a tua jornada Vivemos numa casa, bonita arrumada Mas de janela fechada A aparência que ilude, o toque de veludo Eu sinto em cada passada Eu vivo em toda a morada Transpiro pela tua cara Eu sirvo a qualquer vontade E vir a minha cara achapada Não sou rei nenhum Tira-me a croidismo quanto ela gostou Não quero ser ídolo Quer que ainda seja a de espalhar amor Imagino o meu corpo imóvel no chão Minha alma flutua, copita a canção Arrepio, ativa-me a sensação Por um fio liga a minha perceção Não sou carne para canhão O tapa ao cifrão Esquece, não contem comigo Apenas luto e canto Vou entrando num abrigo Estou na toca do coelho Perguntando como é que eu cheguei aqui Nada faz sentido Devia ter ido para trás Porquê que eu fugi? Mas agora estou bem Sou cidadão no país das maravilhas Alice é vizinha Às vezes fudemos Até gastarmos as pilhas E quando acordamos Não vemos notícias Apenas sentimos na pele Uma brisa de carícias Ela tem demónios Eu, Matos à espada Ela risse dos meus E Matos à padrada Superfeito existir Se eu quando o visse Dava-lhe um kiss na cara Um dia a velhice Irá tratar disso E virá-me buscar a casa Ou melhor Um dia a velhice Irá-me deixar em casa Por isso é que eu digo Venha ao juízo Final aqui nada me atrasa Podes voar Não seja desde o caído Teu lugar no céu Não foi esquecido Vai levantar o véu Seu marido E eu na morte Como eu tive depois disso Fly, 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 fly Just fly away, mama Fly, 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 fly Just fly away, baby Fly, 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 fly Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau